E aí galera, tudo bom? Aqui é o Vini, tá? Do canal Bio Animals, tranquilo? Eu vim falar com vocês hoje, tá? A respeito de substrato, tranquilo? Eu tô fazendo perguntas semanalmente ali no Instagram, mostrando minhas caixinhas pra vocês responderem lá, tá? Dependendo da pergunta, se a pergunta for uma pergunta boa, eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube, tá? Com esse tema, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre substrato, teve duas perguntas na verdade sobre isso, tá? Eu vou botar as duas em um só, tá? Pra vocês entenderem basicamente como é que funciona, né? Pra que ter o substrato no aquário, tá bom? Vamos lá. Com relação ao substrato, tá? Com relação à parte biológica. Biologicamente, é interessante eu botar substrato no meu aquário? De certa forma sim, tá? De certa forma sim. Dependendo do substrato que você for pôr, se for de granometria pequena ou grossa, né? Ele vai agregar um pouco de carga biológica, tá? No aquário. Então, por exemplo, eu tenho um aquário com cascalho de rio, né? Topado de cascalho de rio. Se eu eventualmente for tirar esse cascalho de rio, vai afetar a biologia do meu aquário? Vai. Vai. Porque um cascalho de rio, ele tem, a granometria, como ele é maior, né? Isso eu falando, tipo assim, de tamanho 1, 2, né? Número 1, 2, tá? Esse 0, 0, 0, eu acho que nem tanto. Mas sim, vai ter. Mas eu já vou chegar lá, tá? Quando você for tirar esse substrato, ele, por passar, por ser um substrato com espaçamento maior, passa oxigenação ali dentro. Então, querendo ou não, vai se proliferação de bactérias. Então, acaba que, querendo ou não, ele é um auxílio para a biologia do aquário, entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, que é um substrato da M. Breda, tá? Um substrato da M. Breda, terra-cota. Ele tem agregação de biologia? Em parte, sem, tá? Só que não é aquela agregação de biologia suficiente para nutrir o meu aquário, né? Óbvio. Porque a gente tem que sempre pensar que a base do aquário é o sump, né? O coração tá lá. Então, aqui dentro, você é só o display de amostragem. Aqui, eu vou despedir de capacitação do peixe, onde o peixe vai nadar, de layout, etc. A parte biológica, é ideal você lamentar ela no sump, tranquilo? Com relação às areias, por exemplo, ela é bem mais diferente porque é que acontece, tá? Ela, por ser muito fina, acaba que a capacidade dela biológica é bem baixa. Existe? Existe, mas é muito baixa. Então, por exemplo, com o cascalho de rio, ela é 30%, por exemplo, ou 20% do seu aquário, né? A biologia está estocada dentro do cascalho. Nesses casos aqui, chega a ser risório a capacidade. Então, é algo que não vai alterar em muita coisa. Você pode manter esse substrato de boa. Até porque a intenção do substrato, tá? De primeira mão, não é essa. Ajuda, ajuda, tá? Mas não é algo que vai realmente definir o resultado do seu aquário, entendeu? O resultado final, você tem que ter agregado lá no sump. O sump é o principal, é o coração do aquário. Capacidade biológica do sump suprida. O que você vai fazer em cima, não importa. Aí vai ficar a critério realmente pessoal, né? Que já entra o outro critério que eu queria falar pra vocês, que é a relação substrato-peixe, tá? Se eu, por exemplo, for pegar um basalto, for botar um basalto aqui embaixo, de cara eu já excluo vários peixes que eu poderia ter aqui. Por quê? O basalto, por si só, não é um peixe que não altera pH, porém, tem um efeito tamponador no alcalino, né? Isso aqui, normalmente, não altera muita coisa, né? Se tratando desse tipo de peixe, Então, é um negócio legal. Porém, o basalto, mesmo ele quebrado, fino, ele é quebrado em minifilamentos, né? Então, eles são filamentos bem finos, que não ficam legais você ter, por exemplo, com a raia, com peixe de fundo, com políteros, com bagres, etc. Até com o próprio farraca, por exemplo, né? O farraca, ele tem o costume de se enterrar no substrato, já não fica legal pra ele isso, tá bom? Então, por exemplo, o peixe de peixe, já não é interessante eu pegar o basalto. Nem cascalha de rio muito grosso. Se for fininho, ok. Um, zero, mas mais grosso, acho que não seria não tão interessante, né? Eu até evitaria mesmo no um e no zero, porque é um pouco mais pesado, pode acabar dificultando a vida da raia, etc. Porque, querendo ou não, são peixes que gostam de se enterrar. Então, é ideal que você tivesse substratos que são, primeiramente, né? Não tivessem filetes na forma de sua composição quando quebra. Então, por exemplo, isso aqui é um substrato feito, só que ele é resinado. Ele não solta resívio, já tira por aí que ele é um substrato muito bom por conta disso. Não tô fazendo propaganda porque recebo mechã, tá? É simplesmente porque eu gosto mesmo do substrato, tanto deles quanto daquelas areias resinadas, tá bom? E com relação também a... Tipo assim, porque se for fino demais também, o que é que acontece? Com a movimentação do aquário, os peixes se movendo, etc., fica levantando muitas partículas, né? E por ser um substrato muito fino, fica muitas partículas em suspensão. E pra você descer ela, vai ter que ficar usando MCLEAN, alguns produtos pra abaixar as partículas suspensas na água. Aí já não ficaria interessante. Óbvio, né? Você consegue suprir de boa com uma capacidade de filtragem boa. Porém, o indicado é que você tivesse... Se eu fosse escolher hoje em dia, eu optaria por uma não tão fina, a ponta de serma de duna, mas não tão grossa a ponta de machucar as minhas arraias e alguns peixes que tiverem que se enterrar eventualmente, tá bom? Então você... Uma areia resinada, uma demi-breda, né? Tem um cascara de rio zero lá, um bem fino, é legal também. São as três que eu acho melhores. Basalto eu não acho muito interessante pra esse tipo de fauna, tá? Depende muito da fauna que você vai pôr, tá? Sempre pense na fauna. Nunca bote aleatório, por exemplo. Eu quero botar esse, com esse, com esse, porque eu gostei hoje, não sei o quê. Pense bem. Fala assim, pô, eu quero ter esse tipo de peixe. Ou sei lá, minha aquária é tal tamanho. Que peixe eu posso ter aqui? Eu quero tal tipo de peixe. Vou botar uma aquária com peixe de peixe. Bota o layout, o substrato, o ambiente em favor do peixe que você vai ter. Porque senão fica, acaba complicando, atrapalhando um pouco da vida do peixe no futuro, tá bom? Então, por exemplo, a raiz se sente muito mais à vontade no aquário com areia, né? Ela gosta muito disso. Por mais que dê pra criar sim, por exemplo, um porcelanato ou um vidro puro. Mas eu já percebi que ela se sente muito mais à vontade, até com uma forma de escape na areia, no substrato, tá bom? Areia que eu falo, um substrato um pouco mais, né? Um substrato um pouco mais fino, que dê pra ela se enterrar tranquilamente, tá bom? Com relação à coloração dos peixes, tá? Cada peixe aqui, ele se adequa melhor a algum tipo de ambiente, tá? Eu falo ambiente porque não é só o substrato que define isso, tá? Ele ajuda, por exemplo, tá? Eu tenho um papagaio verdadeiro, tá? Esse papagaio verdadeiro, quando eu tinha ele no aquário com substrato claro, né? Com fundo um pouco mais claro, ele era muito mais esverdeado, mais azulado. Então, ele é um peixe que, quando o peixe escurece um pouco mais, ele tende a ficar muito preto, né? Fica um azul quase preto mesmo, sabe? Não fica tão atraente, sabe? Em resultado do que ele pode proporcionar. Agora, se eu for pegar outros peixes, outros peixes já ficam bem melhores. Os polipteros, por exemplo, já são bem mais bonitos na terra-cota, tá? Nesse tipo de substrato. Alguns outros também ficam bem legais, né? Por exemplo, o cunaré. O cunaré fica bem na terra-cota? Fica. Se você tiver uma iluminação boa, um gabião bem utilizado, ele fica bem legal. Porém, eu acho que ele fica melhor um pouco com o substrato branco, né? Só que aí você tem que controlar, por exemplo, substrato claro, fundo preto, né? Ou vamos supor que fosse branco e fundo preto. Ou preto e fundo branco. Pra contrastar, o peixe não fica aí aos extremos. Porque senão fica um peixe ou muito escuro ou muito opaco, entendeu? Então você contrasta bem. Dá pra ter, por exemplo, o sol com branco, o sol com preto? Dá. Mas dependendo do que você quer, ou você escolhe um peixe que se destaca melhor naquele tipo de ambiente, né? Por exemplo, um peixe que se destaca ou já não ele vem, praticamente. Agora já é um Red Dead, um Centrinelo, opa, e os caras gala, tá vendo? Ou você põe uma iluminação muito boa. Tudo preto, por exemplo, tá? Se ele deixar uma iluminação forte, bem estruturada, bem cheia, né? Que preenche o ambiente do aquário. O peixe talvez não fique tão opaco quanto ele ficaria, talvez, se ele tivesse uma iluminação básica. Entendeu? Então é muito bom pensar isso antes de você comprar iluminação, aquário, ou colocar as coisas dentro. Pra você não ficar perdido no que você vai querer. Porque aí você pega um jaguar desse, você põe um substrato preto, tudo preto, e ele fica preto. Aí você vai, pô, o peixe tá feio, não sei o quê. Aí você vai ver aqui a diferença de conta mista, né? Por conta do ambiente. Aqui, por exemplo, a luz não é tão forte, né? Mas como é que eu compenso? A luz tá bem na frente, o fundo é bem preto, e aqui embaixo realça. Então acaba que o peixe fica bem mais aceso, né? Dá a sensação de que o peixe tá mais aceso. Por conta do contraste. Tranquilo? E é o que eu vim pra falar hoje com vocês, é basicamente isso. Tá? Qualquer coisa, comenta, segue, se inscreve no canal, tá? E valeu, pessoal. Qualquer dúvida aí, tamo junto.